Lá em Pato Branco tinha uma mulher muito violenta de nome Odete que queria sair de casa, mas o marido dizia que ela só podia sair por cima do cadáver dele daí E ela fez o quê? Deu um tiro nele Aí passou por cima do cadáver dele, deu uma cuspidinha e saiu toda a lampeira Chega, mozeira! Chega! Deixa o ano começar em paz, pelo amor de Deus Você tá proibida de contar lendas e mistérios de Pato Branco aqui dentro Cavalo!